Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com o sexto vídeo da série Efeito de Títulos e Texto. Neste vídeo eu vou mostrar como fazer uma tarja informativa. Viram na entrada aí? O lugar é Veneza. Vamos fazer? Veneza 2018. Vamos repetir o feito. Primeira coisa a fazer é criar um título com uma tarja embaixo. Então nós vamos abrir um novo título existente do que ele gerou aí com o nome Títulos 6. Vamos dar uma ajustada aqui na tela para a primeira tarja. Então eu quero que apareça mais ou menos aqui. Vamos posicionar e vamos pintar agora ela de vermelha. Vamos criar um texto. Escrever Veneza. Vê. Vocês não estão vendo porque ele está na mesma cor. Já vão acertar já já. Então o título nós vamos clicar aqui e vamos pôr em branco. Vamos deixar ele um pouquinho mais firme. Acho que está legal. Negrito. Ficou bom, né? E aí a gente posiciona no centro desse... dessa... tarja vermelha. Podemos até fechar um pouquinho mais a tarja. ou aumentar a letra. Aí fica a gosto de cada um, né? A gente acabou de montar aí a tarja e o nome. Agora vamos fazer o efeito, que é o importante aqui. Vamos arrastar esse título que a gente acabou de fazer para a nossa timeline. Vamos pôr aqui junto com o vídeo bem no início. e arrastar até o final. Queremos que esse texto apareça exatamente aqui, ó. Quando estiver aqui. Então nós vamos marcar a posição dele. Vamos dar um clique. Vamos voltar aí para ser bem rápido. 10 frames. Vamos ver se fica legal a velocidade. 10 frames nós vamos tirar ele fora. Vamos ver como fica. Então vai chegar a um determinado ponto que se... essa tarja vai entrar. Vai aparecer. Eu acho que está bom, né? A velocidade. Está aqui. Ela está dentro e aqui está fora. Quando a gente faz isso, na hora que entrou esse texto, eu vou dar uma mesma distância aqui e vamos começar a trabalhar. Vamos aplicar um efeito veneziana. Então nós vamos aqui em edição. Efeito de vídeo. Se chama veneziana. Veneziana. Arrastar sobre o nosso título. Vamos voltar para efeitos. Ele criou aqui um... uma posição aqui com veneziana. Nós vamos acionar esses relógios aqui. Está vendo? Nesse ponto, nós vamos deixar exatamente como está. vamos clicar aqui, ó. Vamos voltar uns 10 frames. Um, dois. Dois, três, quatro, cinco. Nesse ponto onde está aparecendo para a gente até enxergar, a gente pode mexer. Então só para mostrar para vocês, vou por aqui com 40, às vezes eu não vou conseguir enxergar. vamos pôr 40%, que é um número que eu gosto de trabalhar. Isso eu fui fazendo o teste, hein, turma. Direção, ele vai fazer uma inclinação. Vamos pôr a largura antes, só para vocês sentirem. Largura, vamos pôr aqui uns 120 de largura, que eu acho legal, hein. Ou 110. 110. Está vendo a largura? E agora, para vocês verem a direção, eu costumo brincar com 50, está vendo? Vamos deixar mais ou menos aqui, acho. Ó, 55. Fechou? Então vamos ver como ficou isso. A tarja vai entrar nesse ponto e deu aquele efeito. Perceberam? Então esse efeito, a velocidade dele é vocês que determinam, tá? se a gente arrastar isto aqui um pouquinho para frente. Olha, vamos abrir só para vocês sentirem. Vou pegar esses três pontos aqui, ó. dois e três. E arrastar um pouquinho, o efeito vai ficar um pouco mais lento. então vocês determinam aí a velocidade. Vamos ver de novo? Entrou? Fez o efeito veneziana. Perfeito? Então é isso aí, turma. Se gostaram do vídeo, deixam um like para a gente e façam a inscrição no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau! Tchau!